Te amo, Poli, te amo Eu tô te machucando 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 Olha, botando, botando Olha, botando, botando Eu gosto Te amo, Poli, te amo Poli, te amo Segurou Eu Sem nem entender como foi Que, meu Te amo Te amo Poli, 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 te amo Poli Poli, Poli, é malvadão Piquezinha Tampando Poli, Poli, é malvadão Piquezinha Tampando Poli Piquezinha Poli Piquezinha 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 Poli, te amo Poli, te amo Churou Olha o botão, olha o botão, olha o botão Esquece! Intimado porém!